Olá galera do canal Futimidos, hoje a gente tá crescendo mais uma menina Hoje a gente vai ir Lular minha avó de novo Que eu vi que gostaram A minha avó tá ali, a Romana Vou olhar a minha avó sobre isso Deixa a porta aberta Ela tá olhando Capitão América Ela tá olhando Capitão América Agora que ela tá olhando Capitão América A gente vai ali no quarto Eu vou ali no quarto e vou esconder o celular Quando der pra voltar do intervalo Porque tá no intervalo Nós vamos desligar a TV Tipo, eu não vou desligar a TV só uma vez Aí eu vou desligar, vou desligar de novo Aí eu vou desligar de novo Aí eu vou viajar Três vezes Aí a gente vai ver a reação dela Que que eu vou fazer Vou colar ela guardar o celular e daqui a pouco a gente volta com vocês E aí Vou explicar a TV Quero deixar Kenny Vou explicar Sobre a TV Então assistir Tô falando Capitão América Tipo assim Vou explicar a TV Ali Vai rasa Tu veio a zoar aqui? Não vou ligar mais pra mim, que doce o telefone Liga aí, eu tô comendo que a tua amiga Ai meu, liguei Agora eu não vou te deixar ver aqui Só desligatei eu quando eu tinha jogando Vai me ter jogado agora pra começar Vai rolar vida Liga ali Liga ali Agora Não vou deixar jogar o play Valeu, agora eu vou ligar permanentemente Não vai jogar play, já sabe E a Marconi como é que ela tá 10 e 9 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 10 e 10 10 e 10 10 e 11 10 e 12 11 e 12 11 e 12 12 e 12 12 e 12 13 e 12 13 e 13 14 15 15 Não, calma, calma. Tipo o perigo anda xingando na pista Bigodinho de terrorista Faz as menina pirar Ah, ah, ah